Corolla, Andréa Sidraque e Gustavo Assis Corolla é um bichinho super veloz, espinhento e ranzinza, que adora brincar com todo mundo. Um dia, ele acordou muito doente e por isso ficou de mau humor. Então decidiu sair de sua toca e espalhar maldades com qualquer amiguinho que ele encontrasse pelo caminho. Nesse dia, ele saiu pela floresta deixando rastro de sua doença por onde passava. Os bichinhos da floresta não entendiam, mas aquela maldade de Corolla estava causando doenças em todos. O pior, a doença de Corolla era contagiosa e passava de bichinho para bichinho, através do contato, e por isso eles podiam até morrer. Assim, a floresta foi ficando vazia, pois muitos bichinhos ficaram doentes. Infelizmente, Corolla, mesmo muito doente, não se cansava e decidiu ir embora. Dali, continuou espalhando rapidamente sua maldade por quase todas as florestas do mundo. Os bichinhos mais espertos logo perceberam que ficariam doentes caso se encontrassem com Corolla. Decidiram então que ficar trancados em suas tocas, cuidando de suas famílias, era o melhor a se fazer. Ninguém mais saiu para passear ou caçar, todos ficaram em casa, se divertindo com seus familiares. Assim, Corolla foi ficando sozinho, sem ninguém para fazer mal. Dizem que ele ainda anda por aí, mas os guardas da floresta estão à sua procura para prendê-lo e impedir que ele continue fazendo maldade. Por enquanto, todos os bichinhos da floresta ainda precisam ficar em casa, para não correr o risco de se encontrarem com o malvado do Corolla. Mas logo estarão brincando pela floresta novamente.